Cadê? É Amanda, é a mãe e a pequena Alice, que bonitinha. Enche a tela, por favor, com as duas. A pequena Maria Alice, de apenas um ano, e Amanda, mãe da criança. Quinze anos, Amanda? Tem? É isso? Quinze anos, desaparecida, na véspera de revelar pra família quem é o verdadeiro pai da pequena Maria Alice. Alice, justamente na véspera de fazer essa revelação, ela desaparece. E os corpos são encontrados queimados. Põe no ar. Um homem é levado pela polícia para prestar depoimento. Você que é o Marcos? Qual será a relação dele com Amanda e Maria Alice? Você teve algum relacionamento com ela? Nossa equipe segue pistas para tentar ouvir o rapaz que foi denunciado pela própria irmã como sendo o pai da menina. Essa casa aqui é a do suposto pai da criança. A polícia esteve aqui. Esteve no local aqui há uma meia hora, mais ou menos. E eles fizeram buscas aqui? Isso. Amanda desapareceu depois de anunciar que finalmente revelaria quem era o pai de Maria Alice. Eu quero a prova disso. A gente vai fazer o teste de DNA, sim, para comprovar isso. Até então, ela guardava o segredo às sete chaves. Quando você questionava sua filha sobre a paternidade da Maria Alice, qual era a reação dela? Ela desconversava e pedia para a gente dar um tempo para ela, que depois ela esclareceria tudo. Então, a gente respeitou esse tempo dela, né? A mãe de Amanda já tinha uma suspeita de quem seria o pai de Maria Alice. Até que depois do desaparecimento, ela recebeu uma ligação que confirmou a identidade do rapaz. Quem o denunciou foi a própria irmã. A conversa foi toda gravada. Ela é minha sobrinha. Eu sempre quis, tentei falar com o Marcos, ele sempre fugiu de mim, mas há três, quatro dias atrás, ele me revelou isso. Tenho mensagens. A adolescente de 15 anos e a bebê que acabou de completar o primeiro ano de vida sumiram sem deixar pistas. Você tentou conversar com esse rapaz? Sim, tentamos conversar, mas sem êxito, ele não assume. E a minha filha revelou que ela iria, sim, revelar para a gente que ele era o pai da criança. Ela estava prestes a revelar a paternidade, quando de repente some. O suposto pai diz que não é pai, só que a própria irmã dele está dizendo que há muita semelhança com toda a família deles. É isso mesmo. Ela é revelar, falou isso na quarta-feira, quando foi na quinta, essa menina some, a criança. A mulher que procurou Juliana aponta até semelhanças entre Maria Alice e a família do suposto pai. A senhora acredita que eu cheguei a mostrar para minha mãe a foto da menina? Ela olhou para mim e falou assim, é você, quando era pequena. Quando nossa equipe chega à delegacia, se depara com o rapaz sendo conduzido pelos investigadores. Você que é o Marcos? Isso. Ah, tá. A gente queria conversar sobre o sumiço aí. A gente poderia falar com ele? Ele vai prestar depoimento? Você conversa com a gente? Juliana tem certeza que a filha saiu apenas com a roupa do corpo. Não levou sequer uma fralda para a filha. Tudo leva a acreditar que ela planejava mesmo voltar em seguida. Você acredita que talvez ele não estivesse preparado para ser colocado na posição de pai e ela teria dado um ultimato? Agora eu vou anunciar. Então, ela anunciou e ele não gostou. Inclusive, ela está com uma medida protetiva contra ele. Deve ter sido ameaçada por ele. Você nem sabia? Não, eu não sabia disso. E no print da conversa, ele fala que ele não vai assumir nenhuma das duas. Que ele pode dar a pensão, mas ele não vai assumir a paternidade. De volta à delegacia. Fico frente a frente com o rapaz que foi acusado pela própria irmã de não assumir a paternidade da criança. Você teve algum relacionamento com ela? Foi que nem eu informei o policial. Hoje eu não vou poder responder isso. Eu quero a prova de tudo isso. E assim que chegar a prova, eu volto a falar com vocês. Porque a gente ouviu a voz da sua irmã dizendo que, inclusive, a criança é muito parecida com a sua mãe. Sim. Foi que nem eu falei. Não adianta falar por característica, né? Por rosto. É só a gente fazer a prova, fazer o teste e ver no que dá. Só que foi que nem eu falei. Uma coisa não liga a outra. Se a menina saiu, fugiu, a gente não tem nada a ver com isso. Você conhecia essa garota? Conhecia. 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 Ela namorou com o meu cunhado. Ela namorou com o seu cunhado? Isso. E você não? Não comigo não. Até porque você é casado. Até porque eu sou casado. Sua esposa, inclusive, está aqui. Sim. Ela não vai aparecer, mas ela disse que confia em você, inclusive. Sim. Sim. Bom, foi que nem eu falei pra vocês aqui. Falei pro policial ladrante. Eu vou voltar a continuar meu depoimento. O que eu tenho pra falar é isso. E qualquer dúvida ou informação... Você tá com medo de ser ameaçado? Estamos porque nós foi ameaçado. Eu vi que a sua casa ali... É, quebraram. Quebraram minha casa, ameaçaram a gente, foram atrás da gente lá, onde que eu tô ficando, que é na casa da minha sogra. Falaram que ia matar a gente. A polícia chegou lá, na hora, fizeram os boletins de ocorrência. E até então não tem nada de prova concretiva. Então, vamos esperar a prova vir aí. Você é o maior interessado em que a garota apareça, que a criança apareça. Você vai fazer o DNA. Pra acabar com tudo isso. Pra acabar com tudo isso. A menina, nessa altura desaparecida, junto com a criança, com a ex-mulher dele, ele é um rapaz casado, diz que não vai falar nada, que a polícia tinha que provar tudo.